E aí programador, tudo jóia? Bom, se você quer saber o que eu fiz para sair do zero como operador de máquina, operador de empilhadeira, para virar um programador, conseguir gravar essas aulas para vocês, participar de diversas empresas como programador pleno, júnior, sênior, especialista, arquiteto. Então se você quer saber um pouco dessa minha história, o que eu fiz na minha jornada para chegar onde eu cheguei, tem um link aqui de um webinar que eu preparei para que você possa assistir e espero que possa te inspirar. Vejo você lá! Você manja de inglês para fazer um trabalho na gringa? No meu caso, você está falando, Michael? Sim, eu conheço inglês, mas não sou fluente, tá bom? Eu nunca morei fora do Brasil. Para falar a verdade, eu nunca fui para um país na qual a língua seja inglesa, ou seja, eu nunca fui para os Estados Unidos, nunca fui para o Canadá, nunca fui para nenhum outro país assim, tá bom? Então, eu falo inglês, eu entendo inglês, mas não sou fluente justamente por isso, tá? Para você ter uma fluência, você precisa estar naquele lugar, conviver naquele lugar, falar com pessoas 24 horas ali, ou pelo menos umas 20 horas no dia, né? E eu nunca fiz isso, tá bom? Então eu conheço inglês, eu entendo inglês, não tão perfeitamente, mas não sou fluente, tá bom? Então, ah, professor, mas por que você nunca saiu do Brasil, tá? Turma, eu nunca saí do Brasil porque a minha prioridade foi construir renda passiva e moradia aqui no Brasil, tá bom? Então, conforme eu já falei para vocês algumas vezes, minha prioridade foi essa, né? Então, eu comprei uma casa, trabalhei para quitar essa casa, depois comprei um apartamento para conseguir renda passiva, né? Fui juntando dinheiro e etc. Então, a minha prioridade não foi viajar e ter experiências diferentes. A minha prioridade foi me tornar financeiramente independente. Graças a esse esforço, hoje eu posso falar que eu sou, não digo que tenho uma independência financeira, mas eu tenho uma tranquilidade financeira. Isso quer dizer que eu preciso de pouca renda de trabalho ativo para sobreviver, justamente porque eu já tenho uma renda legal que subsidia vários gastos que eu tenho aqui, tá bom? Então, essa foi a minha prioridade. Por isso, eu nunca saí para trabalhar fora do país para poder estudar essas coisas. Eu sempre foquei muito naquele objetivo que eu queria, mas sim, eu pretendo um dia estar fora do país, né? Conhecer outros lugares, morar um tempo fora, pretendo fazer isso daí um dia, mas o momento não é este ainda, né? Eu fiz um compromisso comigo mesmo que até os 45 anos eu ia conseguir a independência financeira total, tá? Então, esse é o meu objetivo. Eu tenho uma meta, um valor mensal para que eu não precise mais trabalhar nenhum dia na minha vida. E quando eu chegar nesta meta, aí eu posso escolher se eu quero continuar no Brasil ou se eu não quero continuar no Brasil. Então, essa é a minha ideia, tá bom? Ah, Danilo, mas você não pretende trabalhar para uma empresa americana e etc? Gente, eu faria isso, né? Ou seja, trabalhando para uma empresa contratada, caso eu diminuísse a quantidade de clientes que eu tenho na minha empresa, caso eu diminuísse a quantidade de treinamentos comerciais que eu faço. Então, se um dia isso acontecesse e minha renda caísse bruscamente, aí sim eu iria procurar uma empresa aqui no Brasil para poder trabalhar, ou uma empresa fora do país também, para trabalhar aqui no Brasil, para que eu pudesse aumentar a minha renda, continuar pagando a minha equipe e etc. E continuar ali fazendo a máquina girar, tá? Então, essa seria a única opção na qual eu fosse procurar para trabalhar para uma empresa fora do Brasil, aqui dentro do Brasil mesmo, né? Enquanto eu consigo girar a minha engrenagem com os meus clientes, com as minhas vendas, com os meus negócios, eu não preciso, por enquanto, procurar emprego e trabalhar para uma empresa que vai ocupar oito horas do meu dia, tá? Então, por enquanto, eu não tenho esse foco, tá? Mas você nunca sabe o dia de amanhã, você não sabe o governo que vai entrar, você não sabe o problema que pode acontecer no Brasil ou no mundo, né? A gente está aí num problema que a gente acabou de passar por uma pandemia, a gente tem também problemas aí que tem guerra rolando aí em outros países, né? E pode estourar uma terceira guerra mundial, então a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, a gente tem que sempre pensar que a gente, sim, tem um plano A e esse é o foco principal. E se der alguma coisa de errada, a gente tem que pensar ali em como é que a gente pode sair dessas coisas de errada, tá? Então, eu penso que, neste momento, eu não tenho interesse em trabalhar para alguém, né? Diretamente investindo oito, nove, dez horas trabalhando em uma empresa só ou em duas, três empresas. Eu prefiro ter liberdade nesse momento de escolha, né? Para conseguir fazer o que eu quero, a hora que eu quero, tá bom?